Eu falo galera, Microsoft na área, mano, finalmente trazendo pra vocês aqui mais um episódio da nossa novela de Caxias Street, né? Pra quem não sabe, o Caxias Street lançou agora, né, globalmente na Play Store. Se você tá com dificuldade pra instalar, também tenho essa mesma dificuldade. Porque eu estou aqui com meu telefone que é o S20, né, e ele não funciona, mano. O telefone tem 8GB de memória e não funciona o jogo de jeito, maneira. Tentei instalar e o jogo não funciona. Essa capinha aqui, quem pintou foi minha filha, viu gente? Eu tenho filha, fazer o quê? E, manos, no telefone da minha esposa, que é um Note 9S, né, ele funcionou perfeitamente. E a gente vai começar aqui pra vocês. Então já deixa o joinha, eu fico de cara, porque um telefone superior não roda e um telefone inferior roda, eu não entendi isso. Mas, tamo aqui e eu tô dando minha opinião fecal pra vocês. Vamos que vamos, meus queridos. Estou aqui, então, mano, gravando a tela. Vocês tão vendo a tela aí também. É, novos tipos de controles adicionados, configuração do jogo, volante, iluminação. Como é a primeira vez que eu vou jogar, não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Eu tô com um foninho também de ouvido pra me escutar. E, mano, eu tava empolgado pra fazer isso aqui, sério. Vamos que vamos. Ó, KX Technology. Que doideira, deixa eu aumentar o volume aqui. Tô sentindo umas travadas no 9S. Vocês tão vendo essa travadinha aí também? Será que é assim mesmo? Tá gravando a 30 FPS. Será que a tela gravando dá ruim assim, mano? Nossa, tá travando muito, mano. Ó, beleza. Vamos ver na partida. É, botões. Eu quero ir com esses botões aqui do meio. Bacana. Acelerador, pá, pá, pá. Freio manual. Beleza. Trenagem. Acelerador leve. Acelerador forte. Caramba, que doideira. Minimapa. Menu. Tanque de gasolina. Ó, que doideira, mano. Tem gasolina. Eu nem sabia disso. Então, vamos lá. Caramba. Pelo menos no jogo tá fluindo, rapaziada. Que doideira. Nossa senhora. Já deu um batidão ali, mano. Nossa senhora. Pera aí. Aumentei o brilho no máximo aqui. Eu sou o último colocado. Caramba, mano. Que doideira, velho. Eu não sou bom, mano, de correr no volante, tá? No volante, não. No celular, eu nunca fui de fazer nenhum tipo de gravação. Sempre gravei nos emuladores. Mas o emulador também não está funcionando. Então, vamos tentar fazer esse primeiro teste aqui no celular. Beleza. Terminei a corrida muito mal, tá ligado? E vamos que vamos. Eu acho interessante que toda vez que você levanta... Ó, que doideira. Eita, o que é esse cara? O que foi isso ali, mano? O que aconteceu? Ó, agora tá mais fluido. Há alguns anos. O cara parece que meio que bateu na gente, né? O jogo tá ainda com a qualidade meio abacalhada. Eu vou tentar mexer nas configurações pra ver se eu acho a configuração melhor. Ó, chegou um container. Esse container é o quê? Um carro novo da gente? Carchip. Olha. Que bacana. 4.500 ADTS, um Miatinha. Eu vou de Honda, mano. Apesar que essa picapezinha tá bonita. Mas eu vou de rondinha. Gostei do rondinha. É mais barato. Eu acho que a gente consegue tunar. Deixar ele de boassa, né, mano? De boas. De boas. Aí. Ó. Se liga. No rondinha. O que é isso? Ó. Olá. Só ali, é. Temos uma amizade em consumo e pediu para ajudar familiares do Sunset City. A gente tal, 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 beleza. Deixa eu ir embora. Vambora. É, mano. Carangão bem. Vou ter que pegar amanhã desses controles, mano. Vamos entrar aqui nas configurações? Para a gente ver o que a gente consegue ajustar. Linha perfeita. Velocímetro. Temos uns controles aqui. O gráfico. O gráfico tá bem zebo. Vamos tentar deixar no máximo aqui para ver o que acontece. Intensidade da fumaça. Médio. Desfoque de movimento. Desligado. Beleza. Vamos ver se a gente consegue rodar sem dar uma travada. É. Eu acho que já caiu um FPS aqui, hein, rapaziada. Por que que não roda, então, no top? No meu telefone Zika do Pantanal, que tem 8 GB de RAM. Esse aqui... Nossa, mano. Travou foi tudo. Meu Deus. E fechou o jogo. Eita. Pera aí. Vou abrir de novo. É, mano. Eu acho que a configuração do jogo esquentou o aparelho. Eu só acho assim. E eles... Mano, é o melhor jogo, sem dúvida. É o melhor jogo de Android já lançado. Sem dúvida. Eu não posso falar... Ah, Michael. Não. O jogo é top. Só que, assim, merecia ter um pouco mais de otimização. É a primeira vez que eu jogo um jogo gravando pra vocês a tela do celular. E eu não consegui colocar ele no emulador. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Voltamos aqui. Eu acho que ele voltou na configuração. Deixa eu ver aqui. Ele voltou no gráfico... É, ele voltou naquele gráfico mais bacalhadinho. Vamos deixar nesse gráfico mesmo, né, mano? Porque querendo ou não, tá dando muito ruim, vamos pra cidade. Aí. Já tô na City. Eu quero participar de uma corrida. Ver como que tá funcionando o jogo. Nossa, esse... Esse carro é bem lentinho, mano. Deixa eu ver se quebra essas coisas. Ó, que doideira, mano. Quebra tudo. Mano, esse jogo aqui vai ser muito bom, mano. Pra se jogar, tá ligado? Depois que eles otimizarem tudo. Dá pra conseguir colocar no PC. Quando eles conseguirem colocar isso aqui no PC, mano... Nossa, isso aí eu vou amar. Vamos lá. O que que é isso que eu tenho que fazer? Time trial? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. A jogabilidade, você percebe que é bem gostosa, viu, mano? A jogabilidade... A parte... A parte... Deixa eu ver se eu preciso puxar um drift aqui. Calma. Vamos tentar fazer o track day primeiro. E a gente ver o que que faz depois. Eu não sei o que apertar, vergui. Aí, ó. Vamos lá. O ronco do VTXzinho tá bonito, tá feio, não. Eu tô com o multiplicador ali. Nossa, mano, que jogabilidade gostosa, velho. Eu tive que frear bastante ali, senão eu não fazia a curva. Tá assim, já... Tá pra um... É lógico que é arcade, né, mano? Mas tá pra um arcade quase... Quase simulador, igual o Forza, tá ligado? O Horizon 5. Ele é... Ele não é... Ele é arcadezão também. Mas... É... Tá gostoso, tá gostoso. Ó. 145 km por hora. Ah, já coração. Você só vê aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico. Mano, vamos lá. Eu subi em cima do passeio ali. Não sei se vocês viram. Corrível encerrada. Distância. Quero saber quanto que eu ganhei. Recebi 500 e poucos. Bacana. Como é que eu faço pra ir na garagem? A galera falou que tem como dar uma punada aqui e tal. Olha, mano. Um mapa que doideira. Olha. Caramba. Tem área de drift. Vamos... E o que que é isso aqui? Isso aqui é uma concessionária? Ah, tá. Carros rápidos. Bacana. Aqui é pra turnar o carro, ó. Vamos dar uma ida lá. Viagem rápida. Ó, dá pra ir pra viagem rápida. Ou... Bacana, mano. Gostei disso aqui. Vamos aqui, então. Rota. Porque eu não vou gastar dinheiro fazendo isso. Bacana. Vamos lá. Mano, imagina esse joguinho no volante. Como é que não vai ser maneiro? Caramba. Ó, pra você ver como é que tá, mano. Tá bacana. Não tá rodando tudo no alto. Mas nessa configuração aqui, tá fluindo pontuação de manobra. Tá. Tá fluindo bacana. Chegamos aqui na garagem. Em garagem. Vai, o que aconteceu? É... Viagem rápida grátis. Não, não quero viagem rápida não, mano. Quero entrar aqui dentro da oficina. A oficina tá do outro lado aqui, ó. Vira à esquerda aqui, ó. Já vamos dar uma futricada nesse Honda. Deixar o Honda experto. Aí. Entrei. Entrei. Beleza, estamos aqui. Ah, tem também negócio de classe. Ele é classe... O que classe que ele é? 90? Vamos mexer em motor. Vamos ver qual que é o valor dos motores. Ah, dá pra fazer swap, mano. Que doideira. Dá pra trocar bloco. Nossa senhora, só que é tudo muito caro. 3,800. Transmissão. Fazer uma melhoria. Hum, temos que desbloquear as peças. Chassi. Temos a parte de suspensão. Nossa. Tem bastante coisa, né? Molas, amortecedores aqui, ó. Coxim. Caramba, mano. Vamos mexer em muita coisa. Ó, dá pra mexer com o cubo também. Colocar ET nas rodas. Pra ficar pra fora ou pra dentro. Maneiro, mano. Eu quero mexer aqui no ECU. Unidade de controle, ó. Nossa senhora. Unidade de controle. Só tudo muito caro. Tudo muito caro, é, irmão. Vamos dar mais uma olhada aqui. Temos que fazer bastante corrida, viu, mano? Ó, temos aqui como colocar uma... O que é isso? Uma bobina de ignição. Vamos botar uma bobina de ignição esporte. Dá uma melhorada. Hum, agora ficou quase honestão. Deixa eu ver o cabeçote. Cabeçote 2,800. Deixa eu ver o que é mais... Coletor de admissão. 2,500. Coletor de admissão. Uma de válvula. Nossa senhora. 6,100, mano. Deixa eu ver isso aqui. É o exausto do Intac, né? Intake. O Intake 1,500. Eu vou botar esse aqui, ó. Pra dar uma melhoradinha, antiquinha a mais. Pro nosso carro aí. Bacana. Além disso tudo aqui, de peças tunings, eu acho que eu vou ter que ir na loja de pintura pra gente ver como é que isso sai. Mano, primeiro momento, o jogo ficou meio assim. Eu queria muito que ele rodasse no meu aparelho, que o meu aparelho de desempenho pra esse aqui é um pouco melhor. Mas, tá valendo. Tá valendo, meu parceiro. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhada na concessionária? Ó, eu tô vendo aqui no mapa a concessionária onde é que tá. Eu gostei muito do sistema de mapa também, rapaziada. É muito interessante esse sistema de mapa. Ó, aqui é a nossa My House. Aperto sozinho. Oi? O que que foi isso? Eu não sei. Apertou sozinho. Eu bato em alguma coisa e aperto. Eu não sei o que que tá acontecendo. Vamos lá. Aê. Cheguei aqui. Ó, não sei onde é que eu entro. Achei. Caramba, mano. Que joguinho bacana. Beleza. Estande de automóveis. Vamos dar uma olhada aí. No que que nós temos. Querendo ou não. É uma atualização nova. Então, pode ser que tenha carros. Olha aí pra você ver. Tem um Lada. Isso é um Lada, não é? É um Vaz. É um Vaz. É um Vaz. É um Vazinho. Temos um Honda. Temos um Miata. Temos uma picapezinha bonitinha. Caramba, que picape maneiro. Eu podia ter escolhido ela. Agora ela tá cara. Temos aqui um outro Miatinha conversível. Temos também um Firebird. Temos o Eclipse. Temos um Trueno. Muito maneirão também. Trueneira. De classe 124. Temos um Silvia. Olha, mano. Temos vários carros maneiros. Olha o Golfon. Olha, rapaz. Temos o Golf. Temos aqui o... Eu esqueci o nome desse carro. Olha. Bonito. BRZ. Não. É um Subaru. Eu acho que é um Subaru. Eu acho que é um Subaru. Não. É um Toyota, quer dizer. Ó. Temos um Mini Cooper. Olha, mano. Que vanzinha maneira. Caramba. Tem uns carros diferenciados aqui. Deixa eu ver quais são os carros mais e mais. Ah. Esse aqui é o Dakar, pô. É um Ford Focus. Eu acho que é um Ford Focus. Se não é, você deixa aí. Se não é um Ford Focus, é um Fiesta. Temos outro Subaru aqui. Bonito. Eita, o que foi isso? Ah, dá pra fazer test drive com os carros? Mano, com a minha mão muito grande. O telefone, de vez em quando, eu esbarro em alguns botões. Fica um cocô. Voltamos aqui. Temos Civic TT. Temos o R34. Vamos ver de carro mais e mais aqui. Temos o 370Z. Temos uma BMW. Que emoção, mano. Tem o Supra novo. MGGT. Temos M2. Olha, que carro é esse? Ô, louco. Que carangão bacana, meu parceiro. Olha, tem uns carros mais pro-proxítono aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada nas terceiras classes. Ah, esses aqui são os premiums. Nossa, mano. 60 conto esse Supra aqui, parceiro. Nossa, se vocês deixarem 3 mil likes nesse vídeo aí, eu compro esse Supra pra nós dar um rolê. Tá doido o carro. Ah não, esse cara é uma BMW. Caramba, já gostei. Aí. Sem conta um carro, meu parceiro. Sem conta. Você tem noção? Pesado, hein? Olha, KX. Se quiser mandar pra nós aí, KX Technology, não ligo não. Olha. Tá doido. Olha esse realqueteira, mano. Eita, manuco. Bonito esse carro, hein? O que vocês acharam do jogo, mano? Tá gostando? Tá curtindo? Vai baixar? Vai tentar baixar? Porque tem que tentar. É uma sorte. KX é uma sorte. Tem que tentar. Se o seu telefone for um 9S, com certeza vai rodar. É... O que mais que a gente tem aqui? Temos cabelo de pintura. Eu quero testar também o drift, rapaziada. Vamos testar o drift. Quero fazer alguns testes. Vamos lá. Fazer uns drifts. Será que eu consigo fazer drift com esse Honda? Agora ele tá mais fortinho, né? Tá mais fortinho. E eu tô com a musiquinha de fundo. E eu vou tirar, não sei se dá copyright e coisa e tal. Tá ligado? Vou abaixar um pouco mais. E escutar um pouco mais o volume do jogo. Eu nem vi, mano, que essa música tava tocando. Aí. Olha o ronco da criança. Você tá maluco, isso doido? Vou tirar aquele frio de mão que tá no meio, hein, mano? Caramba, mano. Que joguinho gostoso. Tá maneiro. Tá delícia. Vou puxar o frio de mão pela primeira vez. Oi! Rodando! O jogo, mano... Eu tô sentindo que tá... Não tá fluido. Não tá 60 FPS. Eu vou dar um jeito, mano... De simular um 9S nesse, no meu emulador. E se eu conseguir... E eu conseguir fazer rodar... Eu vou ensinar pra vocês como jogar no PC. Mas... Eu não sei se vai dar certo. Então... Acompanha aí. Se inscreve no canal. E ficar ciente aí nos próximos vídeos. Vamos dar uma olhada aqui. Porque pra você fazer drift, mano... O jogo tem que tá fluido. Eu não tô sentindo que esse jogo tá fluido. Aí. Abriu o meu parceiro. Ó. Vai, papai. É. Tentei fazer um drift ali. Pera aí. Meu Deus, mano. Eu sou muito... Eu acabei de perceber. E eu sou muito ruim. Em jogo que tem botão virtual. Tem que tá físico. O botão tem que tá físico pra mim. Vai. Ó. Parceiro. Já mandei um Ramp No ali. Aqui, Tokyo. Vai. Ah. Se você não sabe o que eu falei. Assista. Eficina e Cana Me. Desafim de Toque. Você vai entender. Olha lá. Já mandei um Tokyo aí. Ó. 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 Travando. Travando. Não tá dando... É um quadro por segundo? É um quadro por segundo. Mas tá funcionando, meu parceiro. Será que eu fiz os pontos certos? Nem sei, mano. E aí foi logo o peão. Quanto que eu precisava fazer? Quantos? É isso mesmo? Ó, daí, 300 de recompensa. É isso, meu parceiro. O jogo tá legal. Não tá ruim, não. Mais ágil que eu vou tentar colocar no emulador. Porque o jogo tá meio vacaiado. Tá meio vacaiado ainda. Beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Lembrando a vocês pra deixar o joinha. E se inscrever no canal pra acompanhar os vídeos de KX Street aqui. Eu acho que vai ser maneiro. E tamo junto, rapaziada. Forte abraço pra vocês. Valeu, é nóis. E foi. E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link. E aí, eu vou deixar o link.